A palavra a palestrante Ana Maria Moreira Marquesan para a continuidade dos debates. Boa tarde, bom final de tarde a todos. É uma responsabilidade falar ao final desse evento tão rico e que, ao mesmo tempo, deve estar gerando um estado de dúvida, típico de temas relacionados ao princípio da precaução. Se era esse o objetivo dos integrantes do Concema, tenho certeza que atingiram essa meta, porque eu, que já lido com esse tema há alguns anos na promotoria de meio ambiente de Porto Alegre, me sinto cada vez mais convencida de que é um tema de incerteza. E, portanto, qual é o remédio que a ordem jurídica brasileira nos apresenta para esses casos? É a precaução. Em primeiro lugar, gostaria, então, de saudar o Major Marleto Egídio Costa, coordenador deste painel. Saudar o meu colega de mesa, professor Sabatini, o meu amigo e orientador de mestrado, futuro de doutorado, José Rubens Morato Leite, e a nossa relatora também. E agradecer muito esse convite e tentar trazer alguma coisa de novo. Ainda bem que eu não assisti algumas palestras, que daí eu me faço assim, não sei se alguém já falou sobre isso, mas certamente que me tornarei repetitiva em grandes aspectos. Vou tentar passar uma visão razoavelmente isenta, porque vou trazer, inclusive, vários julgados aqui que vão contra a minha posição e que vão contra a aplicação do princípio da precaução, vão contra a possibilidade de legislar sobre essa matéria, mas para os senhores terem bem certeza, a convicção de onde estão pisando, ou seja, num terreno bastante minado. Certamente que pelas palestras que tiveram desde ontem já tiveram essa segurança. Bom, eu vou tentar introduzir o tema falando um pouco sobre cidades e meio ambiente. Eu não combinei nada com a professora Geila, com a doutora Geila. Interessante que ela encerrou a palestra dela falando sobre um direito à cidade, um direito a uma cidade que propicie qualidade de vida para os seus moradores, sendo que qualidade de vida é justamente um dos escopos da Constituição Federal quando erige como seu grande norte o princípio da dignidade da pessoa humana. Pois bem, eu trabalho com uma concepção unitária de meio ambiente. O que significa isso? O meio ambiente, ele é composto basicamente de três dimensões. A dimensão natural, que é formada por esses bens que existem independentemente de qualquer intervenção ou de qualquer transformação humana sobre a natureza. O meio ambiente cultural, que é justamente aquele que é fruto da criação, da inteligência, dos processos axiológicos que só nós, humanos, temos a possibilidade de ter. E o meio ambiente artificial, que é basicamente hoje o meio ambiente construído nas cidades. Pois as cidades tornaram-se o principal palco da nossa vida, dos nossos conflitos. É nelas que nós passamos a maior parte das nossas vidas. Quatro quintos da população brasileira hoje vivem nas cidades. Esses pequenos espaços, às vezes, altamente densificados, geram processos criativos imensos, processos produtivos altamente complexos, que nos permitem afirmar vivermos numa sociedade tecnológica. Ou, como diz o Uribeck, professor, uma sociedade de riscos. Com essa sociedade, uma das formas de poluição que começa a aparecer, e hoje de manhã surgiu uma pequena polêmica, que se o eletromagnetismo poderia ser enquadrado no conceito de poluição, para mim isso é como negar princípios básicos. Evidentemente que sim, o próprio professor Sabatini, ele não nega que hajam efeitos. Ele considera esses efeitos muito pequenos, mas não é inócuo, evidentemente não é inócuo. Portanto, se esses efeitos não observarem os padrões legais, ou causarem algumas consequências que eu vou falar na próxima lâmina, estará a poluição eletromagnética enquadrada no conceito de poluição. A nossa sociedade tecnológica, então, ela cria uma série de atividades que geram consequências muitas vezes invisíveis, difusas, que não respeitam fronteiras econômicas, ou seja, todos nós estamos sujeitos indiscriminadamente, que não respeitam também fronteiras políticas, independentemente de eu morar no Brasil, mas determinadas atividades são geradas no Uruguai, a população brasileira sente também. Esses fenômenos são típicos dessa sociedade de riscos que a gente vive hoje. E o direito tem que se modernizar para alcançar ferramentas suficientes e competentes para que nós consigamos, então, concretizar a qualidade de vida buscada no texto constitucional. Um dos fenômenos tecnológicos mais recorrentes nas cidades, eu poderia elencar outras poluições, poluição visual, poluição luminosa, que é um evento bastante novo, aquele tipo de outdoor luminoso, que a casa da criatura é dia mesmo sendo noite. É impressionante. Há países que estão regrando esse tema porque, por exemplo, o céu é um dos atrativos turísticos e com tanta iluminação não se consegue contemplar a beleza das estrelas, não se consegue estudar as estrelas. Então, tiveram que redirecionar toda a iluminação pública para propiciar a contemplação desses fenômenos. Então, a nossa sociedade é muito inteligente para criar coisas boas, mas também traz um passageiro não muito desejado na carga, na sua bagagem. Bom, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938, vejam, de 81, ela é muito inteligente, ela trabalha com um conceito bastante amplo de poluição. Poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, segurança e o bem-estar da população. Afetem, a D também, as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, no mínimo, em três alíneas aqui, nós podemos, de alguma forma, relacionar não só a poluição eletromagnética em si, como também diversas questões que envolvem as antenas e, mais especificamente, as estações de radiobases. Bom, as radiações eletromagnéticas, já foi muito falado aqui, eu vou passar rapidamente, a gente se divide em dois grandes grupos, as ionizantes e as não ionizantes. Nós aqui não vamos nos debruçar nos aspectos das ionizantes, onde nós já temos uma certeza, não uma unanimidade, porque não há unanimidade nunca na ciência, mas já temos certezas suficientes para aplicar o princípio da prevenção. Aqui nós vamos falar das não ionizantes, que são essas que não possuem uma energia suficiente para ionizar os átomos e as moléculas com as quais interagem. Por exemplo, as radiações ali do micro-ondas. Reduzindo um pouco mais o objeto do nosso estudo, essas não ionizantes, por sua vez, elas se subdividem entre os seus efeitos térmicos e os não térmicos. Os térmicos são aqueles derivados de um aumento da temperatura corporal, por exemplo, que nós vamos verificar na questão do raio-x, também aí nós já temos certeza sobre essas questões. Mas a incerteza, a dúvida está aqui, nos não térmicos, bioquímicos ou eletrofísicos, causados diretamente pelos campos eletromagnéticos induzidos e não indiretamente por um aumento localizado ou distribuído de temperatura. No tocante de telefonia móvel, é aqui que residem as incertezas, e a gente teve farta exposição sobre isso, se existem ou não efeitos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. Bom, eu elenco aqui alguns estudos, porque eu sempre brinco, quando muitas pessoas vêm me perguntar, porque sabem que eu já estudo, já tenho várias ações ajuizadas, termos de ajustamento, trabalho longo nessa área, colegas, várias pessoas vêm me perguntar, e aí, Ana, existem estudos, o troço faz mal, não faz mal? Olha, eu tenho, assim, umas três passas lá na promotoria de artigos dizendo que causa males à saúde, e umas três passas dizendo que não causa males. Na dúvida, como eu sou leiga, o meu ramo não é esse, é o direito, eu aplico o princípio da precaução. Sobretudo porque nós estamos lidando aí com interesses muito valiosos, interesses indisponíveis, o bem maior que nós temos, que é a nossa saúde conectada ao direito à vida. Então, a gente não pode vacilar como vacilamos, por exemplo, em relação à talidomida, DDT e tantas outras questões que precisou morrer muita gente para se reconhecer um risco epidemiológico, não é, professor Sabati? Não é que nem agora, que com três casos isso já foi reconhecido. No passado, houve erros muito grandes que a nossa civilização tecnológica cometeu, e hoje eu acho que a gente não deveria se permitir em prol de um conforto, porque o fato que está pegando mesmo, e lá em Porto Alegre nós estamos vivendo isso, é que as empresas argumentam a má qualidade do sinal, que essa se deve ao fato de nós termos uma legislação que dificulta muito a disposição da malha de antenas. E aí as pessoas se queixam que não conseguem falar no seu celular. Entretanto, isso é um erro, porque o que a legislação federal deveria disciplinar para atender os objetivos do consumidor, seria limitar o número de canais por antena, não permitir essa venda indiscriminada de celulares, como se faz aqui no Brasil, que as pessoas chegam a ter dois, três celulares, isso é um exagero, quando a infraestrutura não é suficiente para atender essa demanda. Já há países da Europa que limitam, por exemplo, tantos ramais por antena. Essa norma é que seria muito mais útil, muito mais importante para atender aos reclamos do consumidor e não simplesmente ficar soterrando conquistas das diversas comunidades do Brasil no sentido de estabelecer regramentos mais protetivos. Bom, aqui então tem o estudo que já foi muito criticado, de Naila, na Alemanha, que aponta um aumento na ordem de três vezes na incidência de casos de câncer de moradores num raio de até 400 metros. Netânia, em Israel, um estudo muito parecido, e o estudo da professora Adilza Dodi, da Universidade Federal de Minas Gerais, em que ela apresenta casos de óbito por neoplasias próximos a antenas, uma incidência maior nessa população do que em outros que moravam a uma distância maior. Bom, e o princípio da precaução? Ele tem mesmo aplicação no direito brasileiro? Qual é a base legal? Bom, a grande fonte da precaução, senhores, é a nossa Constituição Federal. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 5º, determina, impõe ao poder público, trocando em miúdos, falando numa linguagem bem popular, que abra o olho com essas atividades que envolvem grande complexidade tecnológica. Essa seria a razão de ser desse dispositivo. Mas não é só aí, eu teria aqui outras referências posteriores ao princípio da precaução, por exemplo, a própria Lei de Crimes Ambientais, quando define o crime de poluição, no artigo 54, ela impõe ali, quando o poluidor deixar de tomar medidas de precaução, ele pode ser em curso nesse crime, o decreto que regulamenta a Convenção Internacional de Biodiversidade aqui no Brasil, consagra expressamente o princípio da precaução, o decreto federal que regulamenta acidentes com cargas perigosas, concretiza, densifica também o princípio da precaução. Então, hoje ele já é lei posta, ele não é de lege ferenda, como sustentaram alguns durante anos aqui no Brasil. O princípio da precaução, ele é filho, eu costumo brincar que ele é um filhote do princípio da prevenção, porque ele é uma ação antecipada diante de um perigo abstrato, um perigo em relação ao qual nós não temos uma certeza científica, uma densidade científica maior. Não é que nós transformemos ele num inibidor de atividades, não, isso temos que cuidar realmente com os exageros. Ninguém aqui, talvez só o professor Salles, que eu conheço, está disposto a abrir mão do celular, ou muito pouca gente está. Mas os abusos têm que ser controlados, a gente mesmo tem que procurar se policiar um pouco. Eu brinco na minha casa com os meus filhos, eles às vezes estão do lado do telefone fixo, vão ligar para um fixo, eles não querem levantar para pegar o telefone, eles têm que ligar do celular. São situações que a gente tem que se reestruturar, se reorganizar e deixar o celular justamente para o que ele foi pensado, móvel, quando eu estou em deslocamento e não a qualquer momento, a qualquer tempo. Bom, o princípio da precaução, ele é fruto de uma construção aprimorada de uma diretriz do direito ambiental aplicada às atividades humanas. Ambos se fundam em antecipação e nos remetem a um relativismo em termos de saber científico. É muito interessante essa expressão, acho que é do professor Renato Lieber, o princípio da precaução é a certeza da incerteza. E eu saio daqui hoje ainda mais convencida disso. Empregar o princípio da precaução é reafirmar a vocação antecipatória do direito ambiental em atenção ao tipo de dano, sempre de incerta, quando não, impossível reparação. Nós não podemos deixar de elaborar com a prudência necessária quando estamos de interesses tão importantes para todos nós. Entra aí o imperativo categórico que o Hans Jonas remodelou, digamos, para o direito ambiental, como sendo o princípio da cautela, o princípio da prudência. Ele incide em sua plenitude nesse tema das radiações não ionizantes emanadas da tecnologia celular. E aqui nessa lâmina eu tento fazer um cenário de dúvida que nos remete à precaução. A OMS foi muito falada aqui, em maio de 2011, divulgou pesquisa elaborada por equipe de 31 cientistas de 14 países, advertindo que o uso de aparelhos de celular pode causar câncer. baixa probabilidade, baixa probabilidade, mas a gente não vai abrir o olho. E há pessoas que têm uma capacidade de autossugestão muito maior. Eu trabalho numa promotoria que há reclamantes contra estações de celular que me ligam quase que diariamente, querendo saber como é que está o meu processo. Como é que eu explico para eles que os processos foram para a Justiça Federal, outro, o ministro da STJ deu uma liminar na última hora, quando a gente ia desligar algumas anteiras. Quer dizer, e essas pessoas, elas vão piorando a sua saúde porque elas não têm essa clareza. E aí também eu convoco as empresas a aprimorarem a sua comunicação também com a comunidade. Eu admiro muito um engenheiro que foi um dos primeiros a trabalhar com a implantação da telefonia celular em Porto Alegre, o Sérgio Felipeto. Ele participou comigo de mais de uma audiência pública em bairros muito humildes, às vezes, lá de Porto Alegre, que começaram a colocar aquelas antenas da noite para o dia. Era um monstro. Ninguém sabia o que aquilo significava, o que não significava. A gente ia e fazia uma audiência informativa naqueles bairros, naquelas comunidades. Veja, no mesmo ano que a OMS divulga esse estudo, vem um estudo da Dinamarca, que foi elogiado aqui pelo professor Sabatini, dizendo que não encontrou evidência de um risco maior entre os mais de 350 mil proprietários de telefonia celular, cuja saúde foi monitorada durante os 18 anos. E aí eu, eu, Aninha, jurista, como é que eu fico? Eu tenho que aplicar à Constituição Federal, procurar proteger a saúde das pessoas. É uma tecnologia que ninguém quer prescindir dela. Vejam que, cada ano que eu atualizo essa minha apresentação, eu fico abismada. Mais de 271 milhões de celulares em uso no Brasil, segundo a Anatel. Isso no final de 2013. Já deve ter outros tantos. ontem ainda ouviu uma reportagem na Globo News, dizendo que nós temos mais aparelhos de celular no mundo do que privadas. Era uma reportagem sobre saneamento básico. Daí mostra também a inversão de valores, sob certo aspecto, que a nossa sociedade vivencia. A tecnologia, entretanto, não se revela inóqua, produzindo impacto no meio ambiente, na saúde, na paisagem, que é um valor a ser tutelado, o risco aparece como um efeito não desejado dessa tecnologia, impondo-se, então, a atuação do princípio da precaução. Necessidade de estruturação de mecanismos de controle e de marcos regulatórios adequados à atividade. Esse é o objetivo do Concemo. Por que essa necessidade? Porque se, de um lado, esse setor do capitalismo é seguramente o mais dinâmico, é o mais dinâmico. Por isso que a briga é complicada mesmo. Nós temos um processo que uma operadora pagou, ela fez questão, pagou mais de 700 mil reais por uma perícia judicial, sem titupiar. E nós temos muito pouca legislação. Nesse ponto, eu discordo da professora Geila. Nós temos muita perfumaria, mas uma norma consistente que se preocupe com todos os aspectos sanitários, ambientais, de telecomunicações, nós ainda não temos. Então, se, de um lado, o setor econômico das telecomunicações é muito dinâmico, o legislativo ainda é muito lento em relação a isso. Na minha perspectiva, existe, sim, competência comum a todos os entes federativos para leslar, não sobre telecomunicações especificamente, mas sobre meio ambiente, urbanismo, paisagem e saúde. Esses temas são temas que a Constituição propiciou a competência a todos os entes federativos. E o município, ele pode, sim, suplementar a legislação federal e estadual e também dispor sobre matérias de interesse local e sobre direito urbanístico. E aí, a disposição das antenas, a relação entre o solo urbano e essa implantação dessas infraestruturas é competência inequívoca do município. Não pode ser harmonizada como está agora o Congresso Nacional tentando fazer através da tal da Lei Geral das Antenas. Não podem se ater aos efeitos térmicos, então, nós temos que pensar nos efeitos não térmicos e de longa duração, que também é uma outra questão, e devem incorporar regramentos alinhados com o princípio da precaução. Um pouquinho sobre a lei que temos hoje, que é a Lei Federal 11.934, de 2000, que também está na iminência de ser alterada por essa Lei Geral das Antenas, em alguns aspectos. Vejam que, no tocante às radiações não ionizantes, ela adotou o mesmo padrão da Resolução 303 da Anatel, até que a OMS recomende outros padrões. Conceituou a área crítica, e aí ela se baseou, mas foi aquela imitação mal feita da Lei de Porto Alegre, na verdade, ela deturpou a Lei de Porto Alegre, estabeleceu até 50 metros de hospitais, clínicas, escolas e creches. Quando eu comecei a ler, maravilha, vão estabelecer uma proteção maior para esses lugares. Negativo. Na verdade, ela simplesmente obrigou a Anatel a realizar medições de conformidade até 60 dias após a expedição da respectiva licença de funcionamento no entorno de estação instalada em solo urbano, situado em área crítica. Aqui está um espaço pessoal para o Ministério Público atuar. Eu não sei se isso tem sido feito a contenta, e nós, promotores, temos que cobrar essas cautelas ali. São poucas, mas são as que temos ao nosso dispor. Obrigou as operadoras a realizarem medições em intervalos máximos de cinco anos, e institui a cargo da Anatel o cadastro informatizado, que deverá conter todas as informações necessárias, a verificação dos limites de exposições nela previstos. Bom, o PL 293, que já sofreu várias alterações desde sua apresentação, que era para ter sido votado quarta passada, era para ter sido votado na quarta dessa semana, ainda não foi, ele tem verdadeiras pérolas, na minha opinião. Prevê uma uniformização no licenciamento de estações de radiobases. Eu entendo isso totalmente desrecomendável, porque essa uniformização, ela afronta o federalismo, afronta a federação. Cada comunidade tem as suas peculiaridades. Vejam o urbanismo de Florianópolis, as suas características, o seu patrimônio ambiental é completamente diferente da realidade, por exemplo, de Porto Alegre, de São Paulo, etc. Não se pode subtrair da comunidade que disponha sobre as suas regras a respeito do licenciamento ambiental. O PL também procura fixar uma competência exclusiva da União para regrar o assunto, que é naturalmente interdisciplinar. A União pode regrar telecomunicações, mas esses outros temas, como, por exemplo, meio ambiente, licenciamento ambiental, não é competência exclusiva da União. A Constituição Federal estabelece a competência comum dos Estados, federal e municípios, paralelizarem sobre proteção da saúde, meio ambiente e proteção da paisagem. No caso das herbes que possuírem relatório de conformidade adequada às exigências legais, isso aqui é uma perla, e regulamentares, essas não poderão ter a sua instalação impedida por razões relativas à exposição humana à radiação não ionizante. A quem interessa esse dispositivo? Ele não se coaduna com o princípio da precaução. e havendo, né, afundada a suspeita de possíveis malefícios, a quem interessa não desligar essa estação de radiobásia? Isso aqui é uma coisa do outro mundo, né? Bom, e quais as possibilidades que muitos colegas talvez estejam aqui, outros assistindo, né, porque esse seminário está sendo divulgado no site do Ministério Público? Quais as nossas possibilidades? Bom, várias, né? Em relação à saúde, exigir medições, controle de níveis de irradiação, tanto por parte das operadoras, invertendo o ônus da prova, como pelos órgãos de controle e fiscalização, e aí nós temos que ajudar a estruturar esses órgãos todos com os aparelhos de medição, e às vezes, pessoal, a pobreza é tanta que a gente tem que conseguir também verba para fazer a calibragem dos equipamentos, que anualmente eles têm que ser calibrados e, às vezes, os órgãos públicos não têm verba para isso. Em relação à poluição sonora, exigir das operadoras contenção acústica nos equipamentos anexos às antenas. Vários inquéritos civis meus, o que moveu os reclamantes era um ruído, eles diziam que era da antena, aquele ruído, eles já estavam, assim, com dor de cabeça, contraindo problemas, diversos, a gente ia ver era o ruído do ar-condicionado que ficava ao lado da antena, para manter a temperatura da antena, que incomodava. Isso aí, as operadoras resolvem rapidamente, fazem um acordo, eles colocam uma contenção acústica, mas é importante também a gente se preocupar com esse aspecto. Em relação à paisagem, buscar a observância das distâncias mínimas entre uma estação e outra. Antes, na nossa legislação, nós tínhamos vários parâmetros de distância, destruíram praticamente com tudo isso lá em Porto Alegre, mas, enfim, ainda existe na lei federal, no artigo 10, essa diretriz dos 500 metros, impondo compartilhamento de torres pelas prestadoras de serviços de telecomunicações que utilizam estações transmissoras de rádio e comunicação, conforme definição constante no artigo 73 da lei 9.472, nas situações em que o afastamento entre elas for menor do que 500 metros, exceto quando houver justificado o motivo técnico. É uma coisa que nós podemos começar a cobrar, que elas se entendam um pouquinho. Em vez de cada uma implantar a sua malha, inclusive com antenas sobre postes, que são as mais impactantes do ponto de vista da paisagem e do ponto de vista do uso do solo urbano, do adequado e do produtivo, digamos assim, uso do solo urbano, que tentem compartilhar essas estruturas. Segurança das edificações, também temos que cuidar se essas torres, elas têm um estudo, um laudo estrutural, sustentar com base nas informações científicas existentes que a herbe se enquadra no conceito de atividade potencialmente poluidora e como tal sujeita ao licenciamento ambiental. Você já tem essa atividade na lista das atividades sujeitas a licenciamento ambiental aqui pela Fátima, hoje tive acesso a isso, talvez vocês tenham que aprimorar um pouquinho mais os documentos a serem exigidos no licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental tem que se ajustar ao tipo de atividade que nós pretendemos licenciar. Eu considero um equívoco exigir, por exemplo, o EIA-RIMA para licenciar a estação de radiobás. Não tem nada a ver. nós temos que exigir laudos radiométricos, medições, de repente, fotomontagem para ver o impacto paisagístico daquele equipamento, outras coisas que não estudo de impacto ambiental. Aí, é só uma lâmina com várias situações de antenas, vejam que tem embaixo ali umas antenas mimetizadas, que isso aí gerou repulsa nos biólogos da nossa Secretaria de Meio Ambiente, porque algumas empresas estavam propondo transformar algumas torres em coqueiros e tal. Eu confesso que até que achei bonitinho, achei melhor do que deixar nesses postos horrorosos. Mas, enfim, temos ali também as rooftops, que são aquelas em cima do topo dos prédios, mais altos, que me parece, do ponto de vista da paisagem, muito mais segura e do ponto de vista sanitário. Se não tiver um outro prédio do lado, na mesma altura de onde está a antena, também me parece interessante, mas, às vezes, isso não acontece, essa cautela toda. E ali, um cidadão trabalhando na manutenção, aí ocorrem muitos problemas, acidentes do trabalho, doenças ocupacionais, já ouvi relatos muito sérios. Bom, agora uma parte mais jurídica, embora o Marcelo Dantas já tenha apresentado, eu tenho já compilado essa jurisprudência há muitos anos, eu vou trabalhar com jurisprudência do nosso tribunal, que é o estado onde eu vivo, do Tribunal de São Paulo, que é o único que tem uma Câmara especializada em direito ambiental e alguma coisa dos tribunais superiores, por serem superiores. Bom, em relação ao tema da competência, então, nós temos uma primeira corrente, reconhecendo a competência municipal para legislar mais restritivamente que os padrões federais, aplicando, então, o princípio da precaução. Uma segunda corrente do mesmo tribunal não reconhecendo e não aplicando o princípio da preocupação. E uma terceira corrente, brincaria eu, mega precaucional, exigindo licenciamento ambiental, admitindo, inclusive, e a rima para licenciar a estação de radiobásio. Todas essas decisões aqui, senhores, e aqui também na jurisprudência o quadro é de incerteza científica, são do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos também mais três julgados do nosso tribunal, primeira, segunda e terceira corrente. Esse material eu vou deixar disponível. Da Corte Especial Paulista, vejam, da mesma Corte Especial, a primeira corrente reconhece a competência municipal e a estadual, aqui no caso era uma lei estadual, que eles entenderam que não se revela inconstitucional por não disciplinar a matéria de competência da União do município, uma saúde pública para a qual tem competência concorrente, torre que, em funcionamento, emitiria radiação prejudicial à saúde das pessoas que estivessem dentro da área de recuo. Segunda corrente, não reconhece a competência municipal e não aplica o princípio. Vejam aqui, estação de radiobásio, ação civil pública, visando a suspensão definitiva das atividades em estação de radiobásio instaladas na comarca em face da proteção à saúde e ao meio ambiente basado na lei estadual. Ação julgada procedente, entendimento majoritário de que é referida a lei, não serve de fundamento para determinar o desmonte da estação. Mesmo tribunal de novo. Aqui também mais dois julgados desse mesmo tribunal. E aqui, uma decisão recente do meu tribunal, que eu reputo muito triste. essa decisão, ela foi prolatada, não foi numa ação civil pública, vejam os senhores, foi numa ação de cobrança que o município de Porto Alegre ajuizou contra uma operadora para cobrar as multas administrativas, cujos valores são enormes, porque a lei municipal, quando foi aprovada, a anterior, ela deu lá um prazo de dois anos, se eu não me engano, para as operadoras se adequarem às diretrizes dos cinco, dos cinquenta e dos quinhentos metros. Ao fim e ao cabo desse período, elas não se ajustaram, a Prefeitura, muito provocada também pelo Ministério Público, começou a aplicar multas diárias até que eles tirassem as antenas. E eles não tiraram, as multas foram sendo cobradas, então agora eles se defenderam alegando a tese da inconstitucionalidade. E acabou sendo suscitada incidentalmente uma arguição de inconstitucionalidade que foi julgada pelo Pleno do Tribunal de Justiça, justamente, justamente, no momento em que tramitava a CPI das telecomunicações na nossa Assembleia e iniciando uma CPI também na Câmara, cujo cerne da discussão era má qualidade da telefonia móvel. Então, os desembargadores, seduzidos pela tese de que, olha, se nós dificultarmos a colocação das antenas, a qualidade do sinal vai continuar sendo essa porcaria, vamos reconhecer a inconstitucionalidade dessa lei e que daí todos os nossos problemas acabaram. O que não é verdade, porque eu tenho dados da Anatel de municípios que não tem lei nenhuma, regrando diversamente da lei federal e que a qualidade do serviço é pior que Porto Alegre. Então, essa tese, ela não tem consistência, mas, enfim, movidos, que somos por um imediatismo, por um conforto, a gente esquece às vezes de pensar, de se preocupar com valores mais consistentes, na minha ótica, com todo respeito a quem tem opinião contrária. Essa é uma decisão diametralmente oposta do meu tribunal, que é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do dia 2 de julho de 2014, num mandato de segurança, considerando competência municipal para legislar artigo 30 da CF, âmbito distrital, alvará de construção, exigência legal, auto de intimação, demoritória, poder de polícia e da administração. A Constituição Federal preceitua que é da União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações. Entretanto, tal competência não abrange aspectos referentes a questões locais, como construção e localização de torres de transmissão. Ademais, a Carta Magna define que a competência para legislar sobre direito urbanístico é concorrente. Diante de tudo isso, o que eu posso deixar aos senhores como conclusões, tentei sintetizar em três, é que a poluição eletromagnética, chamada já internacionalmente de eletrosmog, tem sites e mais sites com muitos estudos sobre esse assunto para quem se interessar, deve ser alvo das preocupações do Ministério Público, tanto o Ministério Público com atuação na área ambiental como de defesa da saúde. A Lei Federal 11.934 é excessivamente permissiva em relação aos limites de potência emanados das herbes, não atendendo ao princípio da precaução e há espaço, sim, para a legislação sanitária, ambiental e urbanística pelos três entes federativos a fim de preencher as lacunas da Lei Federal e estabelecer um roteiro para o licenciamento ambiental de estações de radiobase. E agradeço aos senhores e me coloco à disposição também para compartilhar trabalhos, enfim, o que os senhores precisarem. Obrigada. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pelas palestras. Pediria para que o representante do Médio retornasse à mesa. e automaticamente passa a palavra para o presidente